Ando a lembrar-me de ti no dia a dia Escrevi na alma dos faros a tua recordação Mas falta escrever na lua, no sol, no céu e nas estrelas Meus braços não chegam lá Falta pôr na minha rua o teu nome em letras belas Tão belas como não há As aves no céu voar escrevem cantando Foi eu que as fui ensinando para não me verem chorar Gravei as tuas mentiras nas guitarras e nas veias Escrevi no ar que respiras na esperança de que me leias Mas falta escrever na lua, no sol, no céu e nas estrelas Meus braços não chegam lá Falta pôr na minha rua o teu nome em letras belas Tão belas como não há Mas falta escrever na lua, no sol, no céu e nas estrelas Meus braços não chegam lá Falta pôr na minha rua o teu nome em letras belas Tão belas como não há Falta pôr na minha rua o teu nome em letras belas Falta pôr na minha rua o teu nome em letras belas Falta pôr na minha rua